Nossa equipe recebeu nos últimos dias várias mensagens de usuários da Operadora Vivo, todos pontuando a instabilidade do sinal, aqui em Alto Garças. Após receber as reclamações, a nossa equipe de voltagem entrou em voltaque com a assessoria da operadora. Vamos ver o que foi respondido. Em nota, a Vivo informou que seus serviços de telefonia móvel já foram normalizados em Alto Garças, Mato Grosso. Alguns clientes da operadora podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços devido à instabilidade no meio de transmissão que atende a localidade. Recebemos essa nota nesta quarta-feira, às 3h57 da tarde. No entanto, o sinal foi restadonecido aqui no município após as 17h. A nossa equipe segue acompanhando o trabalho prestado pela operadora aqui em Alto Garças, já que esta não é a primeira vez que os munícipes ficam sem sequer conseguir fazer uma ligação. É a primeira vez que os munícipes ficam sem sequer. É a primeira vez que os munícipes ficam sem sequer. É a primeira vez que os munícipes ficam sem sequer.